Agora me diz como é que é essa coisa de ser uma global, porque você me chamou pra participar do King of Balezas e eu participei e no outro dia, exatamente no outro dia, um cara que me conhece e tal, do bairro, falou assim, carai irmão, você tava na Globo ontem? Que loucura que é isso, né? Falei, eu fui lá, participei, ele falou, foda, hein? Não tinha amigo assim que passou na Globo ainda não. Ainda tem certeza, né? Eu falava assim, mas como assim? Falei assim, só no da Atena. É bem legal. Como que é essa parada? Porque é um canhão, né, cara? É um tiro de canhão. É muito legal ter essa abertura pra falar do autosport, né? O autosport é um programa assim que as pessoas, o público em geral, né, que é muito fanático por carro, não vê com bons olhos. Por quê? Ele queria essas coisas, competição, rachadão, pneu fritando, sol drift, não sei o que, não sei o que. Carro preparado, mexido, essa coisa toda. E cara, a gente é um programa que tem que falar com toda a família no domingo. Sua mãe tem que sentar lá, tem que assistir você, sua esposa, filhos, tipo a menina, sua filha, Lorenzo. Tipo, todo mundo tem que sentar lá e curtir aquele programa. Cara, é um desafio do caramba fazer isso pra um programa de carro. Porque eu fazer isso não é de casa, o encontro, que nós vamos debater temas de família, mas eu tenho que chamar a atenção do meu público direto e tenho que chamar a atenção desse público. Até porque, meu amigo, as mulheres já representam 55% das vendas de carros novos. E tem uma pesquisa que diz que elas influenciam quase 70% dessas compras. Porque ela vai falar, amor, você tá pensando só em você, pensa na gente, pensa num carro assim, num assado. Por isso acabou o carro do esporte. Ela influencia diretamente a compra. Então, o programa do esporte é visto, 50% do público é mulher. E ninguém nem imagina. E é do caramba ser sentado do lado da sua esposa e conseguir assistir um programa. Que, sei lá, uma matéria você vai curtir mais, outra ela vai falar porque são aquelas dicas de serviço, né? De como cuidar do seu carro. E interessa também, porque nem todo cara é essa bichão pra caramba. Nasce macho alfa, sabendo a porta da parafuseta. Não, não, e a mulher interessa pra mulher. Ah, pra mulher tudo, total. A mulher fica olhando tudo. A coisa de trocar um fusível. Exato, como explica. Quando a palheta realmente tá gasta, pra você não cair num, sabe, um conto do vigário assim, Moscou? Vendendo palheta em semáforo. Exato. Então, assim, é muito legal, porque realmente a gente fala, e criança adora, gente. Cara, esses dias eu tava no Festival Interlagos, o que tinha de criança que ama, cara, tem uma nova geração, acho que mais novinha ainda. Não essa turma, tipo, que tá aí agora, acho que com uns 10, 12, 13, tá meio desinteressado. Mas a turma que nasceu agora, sei lá, tá com um aninho, um, dois, ali, tem uma galinha voltando, essa coisa, né? A Lorenza, ela vê os caos, ela fala, Pouco! Pouco! Que bonitinho, cara! Esse é qual pai da argola? Ela fala, áudio! Ela fala, cara. Que lindo, cara. E assim, ela participou comigo de coisas, enfim. Mas não é um negócio que eu fico botando. Incentivando. Levo nos eventos, tal. Ela vê e gosta, sei lá, não dá. A cabeça da criança é uma tela em branco. Não dá pra entender porque que ela sabe o que é um Volvo, um Porsche, tal. Sim. Não sei, não sei. Mas ela sabe. Muito louca. Eu estava saindo do festival, tinha uma... Depois de encontrar várias crianças, tinha um João Lucas rodeando a minha Tiguan. Ela estava toda adesivada, porque a gente fez um evento mega legal, entrou com a mulherada na pista pra dar uma volta. E aí ela estava adesivada, Motu, Pirelli, não sei o que, uns logos. Te parecia um carro de corrida. E o João estava dando volta em volta do meu carro. Aí eu não quis ser intransigente. Eu queria entender o que estava acontecendo. Então eu cheguei devagarzinho. Aí quando a moça percebeu, falou, Ai, o carro é seu? É. Aí ele ama esse carro. Aí ela falou assim, quantos anos ele tem? Eu perguntei. Ela falou, três anos. Eu falei, ai, qual é o seu nome? Ele, João Lucas. Falei, ah, que carro... Aí a mãe dele falou, que carro é esse, João Lucas? Ele, Volks. Da Volks? É a marca? É. E qual o nome do carro? Tiguan. Caraca, com três anos. Meu, o cara sabia tudo. E aí eu brinquei com ele. Você foi, passeou aí, passeei, gostou, gostei. Qual que é o melhor carro daí? Ele, a Tiguan. Tipo, o cara fissurado com três aninhos no meu carro. Meu, deu vontade de pegar esse moleque. Cara, meu, obrigada, meu. Exato. O cara tá dando certo, né? A gente vai conseguir tirar esse... Na Semana das Crianças, eu vou trazer umas crianças aficionadas. Tem que trazer, cara. Muita pureza. Muita pureza. E brincar, né? Porque eles aprendem com a gente. Tipo, eu conheci uma criança que falava, Renan Porcaria. Tipo, o nome do Renan era Renan Porcaria. Porque ele deve ter escutado o pai falar, né? Puta papagaio, assim. Ele viu o Renan e disse, Renan Porcaria. Cuide. Renan Porcaria, Duster. O pai deve ter tido uma Senik. O pai deve ter tido um xingado pra cá. Ai, muito bom. E é engraçado, porque eles também vão pegando. E em casa, as crianças são fissuradas na Porsche. Porsche é Porsche. Fato. Eu ensinei pra eles desde cedo, que é um Porsche. E, cara, não existe nada pra um Porsche na minha casa. Então, é porque eles pegam isso da gente, né? Mas é muito legal. A Lorena fala quando vê, poxa, quando ela vê um carro que ela não sabe, ela fala. Oh, uma Ferrari. É, porque eu te pergunto. Aí eu falo, não é. Aí ela sai, vai atrás e fala. Ah, não. É da marca da Aranha. É da marca da Aranha. Da marca da Aranha, porque parece, né? Que demais, que demais. Que engraçado, né? Que engraçado. E esse negócio de João pequenininho gostar de carro, dá merda, hein? Porque tem eu, João Delarco, João Fusquini, tem João pra cacete nesse meio. Verdade, meu. Esse João Lucas, tal, né? João Lucas. Em breve teremos um colega chamado João Lucas.